Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. William Martins volta aos treinos na Ironberg CT e reaparece no canal da Probiótica. Ele revelou seu peso atual e Pacholok disse que daqui um mês o William já pode chegar aos 150 quilos. Ramondino e Horst fazem um treinão de peitoral com Pacholok e ambos ficam impressionados com o pump do Ramon no peitoral superior. Horst está muito grande e fez grande parte do treino de regata. Ele que no ano que vem estará estreando na Open Profissional em busca da vaga no Olympia. Tudo isso em mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscrevam no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Max Titanium para vocês. Toda a linha de suplementação da Max Titanium está saindo com preços exclusivos utilizando o cupom de desconto BBN em qualquer compra no site. Então, se você estiver precisando de whey protein, creatina, pré-treino, multivitamínico e qualquer outro produto, dá uma conferida nos preços no site da Max Titanium. Inclusive, tem alguns combos que estão saindo com desconto bem legal. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto BBN antes de fechar qualquer compra no site para pagar ainda mais barato. Tamo junto rapaziada e bora para os temas do vídeo de hoje. Amigos, vamos começar os temas desse vídeo de hoje já falando sobre o treino de ontem que saiu no canal da Max Titanium entre Ramon Dino e Marcelo Horst. Foi um treinão de peitoral e a gente percebeu por esse vídeo que o Ramon já está começando a dar sinais de cansaço por causa dessa reta final de preparação. Mas o Pacholok e o Horst a cada série estavam extraindo o máximo do Dino, o motivando a ir além. O Pacholok até comentou que é bom ter um cara como o Horst ali junto nos treinos, porque é mais um cara que consegue motivar o Ramon a ir ao limite. Foi um treino com muitas variações, né? E no final eles fizeram um 3-7 para peitoral superior que deixou o Ramon com um pump bolado e que impressionou até mesmo o Pacholok e o Horst. Dêem só uma olhada no trecho. Dois, domina, abre, três, abre, agora domina só mais uma, fecha, 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 fecha. É, amigos, faltam poucas semanas para vermos o Dino nos palcos do Mr. Olympia e daqui para frente cada treino é uma batalha. Outra coisa que chamou a atenção do público neste vídeo é o tamanho que o Horst está. Ele que fez a maior parte do treino de regata e de vez em quando mandava ali algumas poses, mostrando um volume muscular impressionante. O Horst, que em 2023, vai estar estreando nos palcos da categoria Open profissional e ele já anunciou que o Fabrício Pacholok será o seu treinador fixo, puxando a maioria dos seus treinos em busca de uma vitória na Open e eventual vaga no Mr. Olympia de 2023. O Horst, agora que está na Mac Titânio, vai ter uma visibilidade ainda maior e com certeza essa preparação dele em 2023 será bem interessante de acompanhar. Mas e aí, amigos, quais são suas expectativas para o Horst na Open? O que vocês estão esperando do Ramon neste Olympia? Vamos deixar para vocês agora um trecho do que o Pacholok falou para o Dino no final do treino. 26 dias, top. E olha, o cavalo. Cara, está muito massa os treinos com os dois. O cavalo vai motivando ele. Está fazendo muito bem os treinos. Hoje foi muito bom. Rendeu, rendeu. Deu para ver mais três. Não, vou mais cem. É isso que a gente precisa. É isso que a gente quer ver. É isso que você precisa fazer. É isso que você está fazendo. Vai, Kai. Eu estou mais do seu do que você. Let's go. Vamos buscar, hein. Mudando de assunto e voltando o papo para atletas da categoria Open, agora vamos falar sobre o William Martins. Ele que reapareceu no canal da Probiótica ontem, mandando um treinão de braços com o Pacho. O William, que após o Tsunami Pro da Itália, sofreu algumas pequenas lesões e agora está gradualmente voltando aos treinos. Como vocês sabem, recentemente, William Martins anunciou a troca de coach, saindo do Crisaceto e fechando com o Chad Nichols, que é o atual coach de Big Remy e William Bonnack, mas que tem como seu principal trabalho ter sido coach do oito vezes Mr. Olympia Rony Coleman. O William, neste vídeo, foi trocando, né, ali uma ideia com o Pacho Locke sobre a fase atual da preparação e os próximos passos. E no final do vídeo, eles foram até a balança conferir o peso atual do William Martins. Ele que tem como meta bater 150 quilos no off-season. E por incrível que pareça, ele já não está tão longe disso. O William Martins está com quase 144 quilos. E o Pacho Locke disse que não dá um mês para o monstro buscar esses 150 quilos. Confiram só o que eles falaram. Agora eu quero ver. Quantos quilos é que ele está pesando? Vamos lá ver. Vamos embora. Pode tomar água para dar uma ajudada? Pode, esqueci, mano. Acho que vai ficar leve se ele não tomasse guardiado. Vai, Pacho. Quanto você acha? Quanto? Eu... 143... 200. Eu vou jogar 145. Eu fui no banheiro duas vezes hoje já. Acho que vou jogar 142 e 900. Vamos ver. Caralho, Pacho. Passei perto, hein? Pacho. Ó. Não conhece melhor que eu. Se ele não tivesse... É o que eu falei antes, ele tomou água. Foi água. Tá certo. Tomei um balão, um balão. Foi a água, então. É o Pacho Locke, cara. É o Pacho Locke. Quanto que você falou? 133. 143 e 200. Oi. Passou mais perto. Aí você tomou... Não, você falou 145? É. É o Pacho Locke. Ai, eu gostei. O Pacho, eu estou bem pra caralho. Mais? Não. Não, mas eu estou pra mais, cara. Pra mais quer dizer que eu estou maior. Mas é o que eu falei, daí você tomou água. Aí depois tomou água, você desequilidou. Pacho Locke, esse é processinho. Pacho Locke, você acha que vai bater 150? Pacho, quanto tempo ele bate com 150, Pacho? O que é? Um mês? Um mês fácil. É? A gente acaba de ter 23 com 150, acaba? Não. Aí que tá caralho. Aí é peso, hein? E você, Pacho? Quanto você está pesando? Quanto você está pesando? Quanto você está pesando, Pacho? Ele vai poder usar até ano que vem. Quanto você está pesando, Pacho? Quanto você acha que eu estou pesando? 127,90. Quanto você acha? Eu acho que acima de 130. Faz muito tempo que ela se eu peço, Pacho. Ele está em opa, ele está em opa. 126,80. Mano! Cara, ele se pesou, não é isso? Juro pra você. Safado. Juro pra você, minha última pesagem foi segunda-feira. É o Pacho Locke. É o Pacho Locke. Juro pra você, foi segunda-feira, hoje é quarto. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. É isso aí. É isso aí. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Fica de olho na fase de crescimento do nosso monstro. Obrigado.